Apoio House On, a Home Store. Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Feira do Livro, direto da Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre. E no programa de hoje, eu converso com o escritor Cassiano Fuga Cunha, ele que está lançando o livro Entrevista com o Caldino. E quem tem outras informações direto aqui da praça é a repórter Patrícia Salvadori. Patrícia. Olá, Newton. Olá para todo mundo que está assistindo a TV. Bom, a gente sabe que a Feira do Livro normalmente reserva um bom espaço para as brincadeiras e para as sessões de autógrafos infantis. Eu volto daqui a pouco com o autor de livros infantis, Frederico Mânica. Newton, é contigo. E nós recebemos aqui na feira o escritor Cassiano Fuga Cunha. Ele está lançando o livro Entrevista com o Caldino, um cowboy num pompa. Tudo bem? Tudo bom? Muito prazer em te receber aqui na Feira do Atalto da Alfândega, esse espaço já tradicional de lançamentos para falar sobre literatura. E você traz uma novidade, um romance baseado num fato histórico. Como é? Essa história se passa na Revolução Federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, que é a Revolução da Degola. Então, para se ter uma ideia, foi em dois anos, foram mortos algo em torno de 2 a 15 mil pessoas, o que equivalia a 1,3% da população da época. Para efeito de comparação, esse é o número de mortos da Guerra Civil da Síria, que está acontecendo hoje. E tanto choque com as imagens que se vê na televisão todo dia, não é? E se levar em consideração que no Rio Grande do Sul, na época, dos 900 mil habitantes, 600 mil eram mulheres e 300 mil eram homens, o mortos de síria pode ter afetado 5% da população masculina do Estado. Isso é muita gente. Cassiano, aqui na capa do livro, que a gente pode ver aqui, a gente percebe a presença, então, de um cowboy e um gaúcho, né? E essas histórias se relacionam a partir de personagens que fazem parte também de uma história real. De que maneira? Em 93, veio aqui no Estado o jornalista americano, Ambrose Beers, para entrevistar os líderes da Revolução Federalista. Ele estava baseado em São Francisco, trabalhava com o William Randolph Hearst, que é o cidadão Kane, do filme. Ele veio a Buenos Aires e Buenos Aires veio aqui para Porto Alegre para entrevistar, principalmente, o Júlio de Castilhos e o Gaspar de Silveira Martins, que eram os dois líderes da Revolução. Júlio de Castilhos, pelos pica-pau, de lenço branco, e o Silveira Martins, que era o líder político dos Maragatos, de lenço vermelho. O Ambrose Beers foi personagem do livro do Carlos Fuentes, o gringo velho. Ele era um jornalista que tinha uma veia cínica muito desenvolvida, os seus artigos são famosos. Ele escreveu um livro, o Dicionário do Diabo, que eleca máximas da política e dos relacionamentos em geral. Ele desapareceu na Revolução Mexicana, em 1913. Ele tinha 71 anos, até hoje nunca acharam o corpo dele. E 20 anos antes do desaparecimento dele, ele esteve aqui no estado. E no livro eu conto a viagem dele da fronteira do Uruguai, em Aceguá, quando ele foi entrevistar o Silveira Martins, até Porto Alegre. E foi enviado um piquete de gaúchos para espontá-lo nessa viagem, que é justamente o Vidó Cacunha. E nesse percurso ele passa por vários lugares do Uruguai do Sul. E a gente resgata a história do Uruguai do Sul. Os lanceiros negros, as missões jesuíticas. A gente faz uma comparação entre as missões jesuíticas aqui do sul do Brasil com as missões da Califórnia, que também foram fundadas por padres franciscanos lá. A gente faz uma comparação entre o gaúcho e o cowboy, mostrando que o cowboy, apesar dos dois terem a mesma origem, que é o vaco espanhol, o cowboy estava intimamente ligado ao capitalismo, ao desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. As cattle drives levavam as boiadas para Kansas City, até o trem para se transportar para Chicago. E aqui no estado o gaúcho ficava vinculado a um sistema semifeudal ainda da cor velha. E é um dos motivos do que... Por que o Brasil perdeu o século XIX e o século XX, né? Cassiano, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Lembrando, então, que entrevista com o Caldílio, um cowboy no Pampa, é o lançamento da Martins Livreiro, editora. Patrícia Salvadori, é com você. Newton, aqui na outra ponta da feira, eu estou conversando com o autor de livros infantis, Frederico Mânica, ele acabou de autografar Amigante e Amiga Gigante, que é a história, Frederico, do nascimento de uma baleia, é isso? Conta um pouco. É a história de uma baleia franca que nasceu na Praia da Ribanceira. Eu, na verdade, presenciei esse fato com o meu filho, estava completando um ano, e aí no momento que eu fui agradecer ali, aquele momento com ele no colo, eu avistei ali um local preparado, ali tem um mirante para que as pessoas contemprem as baleias francas, e naquele momento eu estava ali com ele no colo agradecendo, a baleia mamãe com a filhotinha se aproximaram ali de nós, e aí naquele momento eu tentei imaginar uma historinha para contar para ele no futuro a história, a partir daí todos os anos eu levo ele até lá, e agora esse ano a gente lancei o livro, e que narra essa experiência ali na praia. Para ti é importante que o livro seja, o livro infantil seja instrutivo e divertido ao mesmo tempo? É um trabalho que eu já faço há algum tempo com outros títulos, que a base é a formação de leitores. Então eu tive, meus pais são professores, desde muito cedo sempre tive muito estímulo para ler, mas eu acompanhei sempre dificuldade de alguns amigos e colegas, sempre era... Eu tinha um certo talento para estimular os a ler, mas eu percebi que faltava algum material que contemplasse vários interesses, assim, falar da realidade, da onde a gente vivia, ser também divertido, com narrativas que tivessem a ver ali com os esportes que eles faziam, ali skate, aventuras, brincar de investigação, de pesquisa. Então aí eu estou, como autor, eu estou tentando oferecer para o público o que eu gostaria de receber como leitor. E a gente sabe que no fim do livro tem uma mensagem para os pais, como é que tu equaliza essas duas gerações diferentes, né? Estão preocupadas com a natureza, os pais que vão passar isso para os filhos. É, aquele momento ali agradecendo, eu estava me sentindo integrado à natureza, então a natureza estava, fazia parte daquela realidade, no dia a dia a gente acaba que esquece de perceber o nascer do sol, perceber o ar que a gente respira, e o bem-estar que fazer parte da natureza nos traz. Então eu tento que, eu tento estimular que os pais levem os seus filhos para esse tipo de lazer, que ali todos os anos acontece o avistamento das baleias, próximo daqui, ali todo o litoral, a partir de Laguna até, acredito que é Pinheira, ali as baleias estão sempre tendo seus filhotinhos ali, todo ano entre agosto e setembro. Não é muito divulgado, acho que a partir de agora começa a ter mais divulgação, mas é uma experiência inexplicável. E como é que foi a sessão de autógrafos, Ed? Ah, foi aqui, a Feira do Livro, eu frequentava desde a infância, e adoro, que estar aqui nesse ambiente é, com as crianças ali também, elas me vendo como autor, e autografando o livro, meu filho também estava junto, que ele participou disso, emocionante assim. Com que idade está o filho? Está com seis. E ele gosta de ler? Adoro. Então tá, muito obrigada então, Frederico Mani, que também tem outros livros, além do Amigante, Amiga Gigante, sucesso com esse. Muito obrigado. Patrícia Salvadori, TVA na Feira do Livro, é contigo, Nilton. E o programa Conexão Feira do Livro fica por aqui, e a gente se vê novamente. Apoio House On, All Home Store.